É isso aí, devoto! Estamos ao vivo aqui pra você. Deixa o like, se inscreve e não esqueça, ative o sininho de notificação, pois é muito importante pro nosso trabalho aí. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de BitGet, a melhor casa de criptomoeda do Brasil. Abra sua conta de graça e ganhe 10 dólares pra começar a operar neste mercado de cripto. Vamos falar da BoxBit e a cadeira gamer do galo que parcelamos de até 10 vezes sem juros e entregamos em todo o Brasil. SpatBet, esteja com os melhores, faça parte agora do grupo da SpatBet. Se você usar o meu cupom, hoje tem galo, o valor do primeiro depósito, o bônus é dobrado. Gerencia a net, esse banco digital que é simplesmente sensacional. As melhores taxas e tarifas, abre sua conta agora e o grupo gera. Economiza energia como gigante, 50% de desconto na sua próxima conta de luz, 15% de desconto ao mês. Quer saber mais? Entra em contato agora. Atendemos em praticamente todo o Brasil. Galera, tá na capa, tá na tela, urgente, advogado, faz grande revelação do caso Pavon. Novidades, veja tudo aqui. Senhoras e senhores, eu sou um dos caras que sempre gostou da contratação do Pavon. Acho o Pavon um baita jogador. Claro, ele já teve um auge muito maior e hoje não tá naquele auge todo, né? Mas é um jogador diferenciado. Pra você ter uma ideia, a avaliação do transfer market dele no início do ano era de 10 milhões de euros. Na última revisão foi jogado pra 5, mas por quê? Porque tem 6 meses que não joga, não por lesão, por nenhum problema. E sim, porque ele foi afastado do Boca por ter assinado um pré-contrato legal com o Atlético. Bom, e aí, rapaz? Em uma matéria muito legal do Globo Esporte, a reportagem conversou com o Gustavo Nogueira Mendes, tá? A reportagem foi escrita pelo Fredinho. E aí, cara? É, Fred Bede, sensacional repórter aí da Globo. É, e aí, cara? Escreveu aqui, né, contando aqui um pouquinho das coisas. Tá aqui a matéria, eu vou ler pra vocês e vou explicar detalhadamente. O requerimento, esse advogado é um advogado brasileiro que entrou para o Pavon. Lembrando, o senhor disse que não é o Atlético que está recorrendo da pena do Pavon. E sim o Pavon. Por quê? Porque ele foi punido, não o Atlético. É na figura dele, pessoal dele, a punição. Então vamos lá. O primeiro requerimento. Declarar que o jogador Christian Pavon efetivamente cumpriu a suspensão de 6 jogos conforme sanção imposta no processo disciplinar número tal. Então, primeiro argumento, simples, né, não precisa explicar. Explicar. Declarar que o jogador Christian Pavon está apto e elegível em condições para jogar por qualquer equipe que disputar a Copa Libertadores como embalde em 2022. Terceiro. Depois nós vamos ter mais coisa, tá? Caso não entenda, requer a conversão de sanção de 6 jogos de suspensão imposta ao jogador Christian Pavon em medida disciplinar, impondo a obrigação de prestar serviços comunitários através do futebol, de acordo com o artigo 7.2 do código, a linha G, do código disciplinar. Isso aqui é muito comum, né? Você pega pequenos casos e transforma ele em... Em vez de você cumprir uma prisão, né, e tudo, você ou compra a cesta básica, ou remete aquilo a um ato disciplinar, aqui, pra criminal, assim, pra você entender. É o cara que vai ter que, em creches ajudar, em coisas públicas fazer, cortar grama no jardim público. Nesse caso aqui, coisas a ver com futebol, normalmente as reversões cesta básicas, em visitar instituições, enfim. Se você não entender dessa forma, aplique a suspensão parcial da exigibilidade da sanção imposta ao jogador Christian Pavon, submetendo a um período descondicional de seis meses, tá? Isso daqui é um período descondicional, é tipo, ele cumprir em outro momento e tal, é um período que travaria isso aí. Bom, o jogador não pode ter os direitos privados. E aí ele fala o seguinte, olha o que o cara fala. O Pavon foi punido em seis jogos, assim como outros jogadores e membros da comissão do Boca Juniors, com diferentes punições por conta daquela confusão no Mineirão. O Boca Juniors teve o recurso, na época, negado, e o jogador tinha contrato a acabar. O clube sabia que o Pavon não iria renovar. Então, como forma de punição, não escreveu na Libertadores. Isso está evidente, tanto que o jogador era titular em 2021 e nessa temporada foi afastado da equipe e não fez nenhuma partida. Aí ele falou, quais que são os argumentos, né? As premissas que utilizamos para solicitar o fim da punição do Pavon estão debruçadas no princípio da justiça e da equidade. O que quero dizer, o jogador deliberadamente foi impedido de cumprir apenas seis jogos pelo clube, a não ser inscrito na Libertadores. Enquanto todos os outros punidos pela Comembol foram inscritos e estavam aptos para jogar nas oitavas de final contra o Corinthians. O Boca Juniors poderia inscrever 50 jogadores na fase de grupo e inscreveu apenas 45 jogadores. Ele foi encostado do elenco, inclusive impedido de exercer sua função laboral. O que já poderia ter sido utilizado pelo mesmo, mediante regras da própria FIFA, para solicitar a rescisão unilateral e antecipada do contrato com o Boca. Então aqui ele está explicando claramente o que eu já disse para vocês em algum vídeo, que ele foi afastado para prejudicar a carreira do jogador, para prejudicar o jogador como uma punição, lembrando aos senhores que eles poderiam ter escrevido 50 e eles escreveram 45, ou seja, eles não têm motivo plausível para não justificar isso, prejudicando o jogador, ou seja, prejudicando o espetáculo da bola. Que justiça é essa? Onde está a equidade? Outro ponto importante no direito é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, amplamente utilizado no direito trabalhista. O que quer dizer? A realidade dos fatos precisam ser levadas em consideração em relação ao acordo e aos documentos. A realidade dos fatos é que o Pavão já ficou de fora de não seis jogos da Libertadores, mas de oito partidas, considerando a fase de oitavas de final, e corre o risco de ter a pena ampliada para 14 partidas, caso não haja reconsideração da Comembol. E aí ele fala do ineditismo desse tempo. Há artigos da própria Comembol que citam casos especiais sendo avaliados sob a ótica dos códigos disciplinares da FIFA. Não há um caso como esse na história do futebol. Estamos confiantes na certeza do procedimento jurídico utilizado. Estamos pedindo que haja um entendimento do cumprimento da pena ao Pavão. Ou, alternativamente, que haja uma conversão de pena de cumprimento de atividades sociais ligada ao futebol, em terceiro caso, que é como embaldecida por congelar uma parte da pena. Por exemplo, que reduza, que eu falei, né? Depois de seis meses para três jogos, é que seja cumprido depois que fique na geladeira por um período determinado. Bom, é isso. Novidades, o advogado está confiante, está tranquilo, e houve uma explicação agora completa e jurídica para você. Gostou do tema? Deixa o like, se inscreva aqui no canal Vinegro. Meu, muito obrigado a você, que papai do céu que te abençoe. Fique com Deus e tamo junto. Valeu, tchau e fui!